Hi everybody, how are you? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E antes da gente começar a nossa review de hoje, a nossa revisão, eu vou pedir pra você que já esteja com a pochila, que vai lá na página 115 e vocês tem um narrative pictionary, vocês tem um dicionário de imagens, tá? E ele é interativo. Aí eu vou pedir pra vocês fazerem das lições 1, 2 e 3 só. A 4 a gente deixa pra depois, tá? No primeiro, vocês tem nome de vários países, só que como é pra ter imagem, vocês vão falar, tia, mas poxa, não tem imagem. Porque é você que vai fazer a imagem, vai desenhar. Então você pode desenhar, ou você pode, se você tiver livro, apostila, algum encarte, alguma coisa, em casa que tenha essas palavras, não tem problema, você pode recortar e colar. Porque vocês sabem, né? Eu sou um excelente desenhista, só que não. Então, vocês sabem que eu cobro isso de vocês. Então, de boa, não é uma boa, ok? Então vocês tem aqui, por exemplo, Brazil. Vocês vão desenhar a bandeira do Brasil. Ah, e tem Japan. Tem a bandeira do Japão. A do Japão eu acho que é a mais tranquila de todas. Tá? E aí vocês tem... Ops, peguei meu papelzinho. É a parte do Health Eating, tá? Que é a comida saudável. Que a gente até vai revisar hoje. Ó, tem os grains, que são os grãos, aí você pode desenhar, de repente, grãos de arroz. Tem o Bread, que é feito dos grains, né? Feito de trigo. Que é o pão, tá? E por fim, vocês têm Holidays and Fast Falls. Aí vocês têm a cornucópia, que tem a ver com Thanksgiving Day. Então vocês vão precisar de voltar as lições lá na dia Thanksgiving, pra vocês terem uma ideia da cornucópia pra poder fazer o desenho. Se eu tentar explicar também pra poder desenhar, vai ser uma tragédia, porque eu não sou muito boa. E aqui, ó, tá escrito assim, ó, Thanks for. Agradeço por. Vocês podem fazer as mãozinhas assim juntas, por exemplo. Que é quando a gente agradece a Deus, né? Por tudo que ele tem feito na nossa vida. Tá? Então vocês têm aí Pumpkin, que é a abóbora. O Turkey, que é o Peru. A Cranberry, que é uma fruta típica dos Estados Unidos. O Corn, que é o milho. O Bins, que são feijões. O chapéu, né? Das pessoas, dos pioneiros, dos primeiros que chegaram lá nos Estados Unidos. Um Thanksgiving Hat, que é da época. Um chapéu. Desenhar algo que represente o Thanksgiving Day, de ação de graças. E Have Dinner, né? Que é o jantar. Então vocês podem desenhar, de repente, um prato com essas comidas ou um prato de jantar. Ok? Então, a gente vai ter uma review lá na nossa segunda unidade. Tá lá na página 23. Que eu até acabei de citar alguns itens, tá? Então a gente tem aqui a nossa pirâmide alimentar. E a gente tem itens que compõem a pirâmide alimentar. Que itens são esses? Os grains, os vegetables, fruit, dairy e meat. Então é grãos, vegetais, frutas, laticínios e carne. Tá? Diferentes tipos de carne. Então a gente tem aqui, ó. Bread, pasta e rice. Que compõem aqui os grãos. Então, pão. Pasta, em inglês, é todo tipo de massa, tá? E rice, que é o arroz. Meat, que são tipos de carne. Chicken, fish, ham e meat, tá? Chicken, que é frango, peixe, presunto e carne vermelha. Vegetables. Nós temos aqui a carrot, que é a cenoura. Potato, que é batata. Tomato, que é tomate. Lerousse, que é alface. Ou alface. Fruit. Fruit, orange, apple, banana, papaya. Laranja, maçã, banana e mamão. E dairy, que são os laticínios que a gente tem, né? Derivados do leite. Cheese. São dois Es. Então esse som é mais prolongado. Cheese. Milk. Yogurt. E butter, tá? Queijo. Milk, é leite. Yogurt, que é iogurte. E butter, ou butter, que é manteiga. Tá? E aqui a gente tem as refeições que a gente tem ao longo do dia. Então nós temos aqui o primeiro, que é o breakfast, que é o café da manhã. Lunch, que é o almoço. Snack, que é o lanche da tarde. E dinner, que é o jantar. E aqui pra dar uma review nas fruits que a gente viu mais pra frente. We have here. Nós temos aqui, ó. Apple, como eu acabei de dizer, que é maçã. Banana, que é banana. Grape, que é uva. Grape. Kiwi. Kiwi. Que é kiwi. Lemon. Lemon, que é limão. Melon. Melon. Melão. Papaya. Papaya, que é mamão. Pier. Pier, que é pier. Orange, que é laranja. Strawberry, que é morango. Pineapple, que é abacaxi. Avocado, que é abacate. E watermelon, que é melancia. Então, por hoje é só. A nossa review termina aqui. See you next week. Kisses. E bye bye.